E aí galera, sejam bem-vindos a Train Fever, não! Nossa, vamos ver aqui. Uma dá dinheiro e a outra dá prejuízos, ó, um fudido. 300 mil? Nossa! Bom, mas já deu 70 mil já de lucro. O que já é um... É uma pena, né, que a... Bom, vai pro Depot. Vai pro Depot. Vamos vender dois carros desse aqui, vai ser bom. E aqui? Doze passageiros. 50 mil. Hum... Running Costs. Valor. Finanças. É. E esse mano aqui? Vamos ver. Ah, aqui tá bem cheio. Pausa. Hum... Muito legal esse lance do game pausado, você não poder construir as coisas. Eu achei isso muito legal. Hum... 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 Que produto aqui é? Tools. Produce Tools. Bom... O dinheiro tá curto, hein? Hum... 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 Vai, Trane. Esquece que custa um bagão desse. É, não vai dar não. Hum... 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 e aí não vai voltar mais então uma vez ele no depo no dipo não sei mais como assim bom estamos negativo em grana é um ponto que eu percebi aqui esse trem aqui né ele tem muito vagão e não tem gente suficiente para isso então vamos pegar a galera que tem aqui tá aqui olha só negativo em 20 mil vai para o depósito que eu vou vender os vagões aqui e aí a gente pede alguns vagões e boa nossa cento e poucos mil negativo o que que é isso aqui o céu vico aí vamos ver se melhora deixa eu ver a linha 1 aqui linha 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 8 1 8 9 8 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 Esse lance é muito legal né, você tira a pause para fazer o planejamento, mas... E aí tá vendo isso aqui é um lance que as pessoas podem usar para Aqui, aí o que eu posso fazer aqui, deixa eu ver... Será que é a mesma coisa? Vamos ver como é que isso aqui funciona... Ah, waypoint? Não... Ah, isso é um waypoint... Isso não é um farol... Os gastos da gente estão indo embora né... Deixa eu dar uma pause aqui... Quanto custa um... Dez mil... Hmm... Road Depot... Pause... O que que essa cidade ela quer? Shopping Facilities... Vamos ver se a gente consegue um pouquinho de dinheiro aqui... Tô achando aqui... Nossa primeira... Nossa primeira... Caramba bicho... Coligio... Difícil hein... Difícil hein... Olha aí... O que? Indústria comerci... Indústria aqui né... Ah... É... 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 Eu acho que eu vou ter que... Esquema que talvez fosse... Seja colocar aqui... Hum... Mas não vai atender... Hum... Talvez se eu botar aqui... É... Aqui assim... Ota que eu pariu... Não... Não... Ah... Aí sim... Uma... Uma rota... Oi... Eu não coloquei o... O aqui... Collision... Collision com o que? Vagabundo... É... Aqui... Com aqui... Vou comprar um cavalo... Um... Dois cavalos... Vinha 3... Bom, vamos ver Se vai virar ou se vai ser O final do No path Espera aí É, eu acho que esse lance da linha É zoa mesmo Aqui E aqui Linha 1 Passageiros Passageiros Bom, venda de veículos Vamos ver aqui Railroad Receita 100 mil Já começou a colocar um pouco de ferramenta aqui Vamos jogar essas ferramentas aqui Que nem a gente está fazendo Vamos ver se dá certo Vamos ver se a gente faz uma grana com isso E esse trenzinho aqui, ó Começou a dar lucro, ó Olha, 130 mil Se a gente conseguisse Fazer mais grana Bom, reduziu um pouco mais o som Porque ainda acho que está alto Olha, 4 tools Negativaço Negativaço, né O trem de transporte Nossa Essa linha de trem aqui da gente Só fode, né E essa aqui Hum, a gente tem alguns carros aqui no depósito Bem, a gente tem uns carros aqui no depósito O que é que esse cara faz? Só que eles Bom 107 mil negativo É, é o seguinte Eu acho que não vai Não vai virar pra gente, não É Por que que eu falo isso? Porque está muito Está muito ruim O esquema de grana Seguindo o tutorial aqui Exatamente É Não, não dá Uma grana Boa, não A gente precisa Refazer Então vamos Vamos refazer o tutorial Porque O tutorial na campanha Porque essa aqui está demais Vamos salvar só O que eu botei aqui E vamos voltar Para a campanha Vamos porque Vai ser a quantidade de vídeo Que eu vou soltar A quantidade de vídeo que a gente vai ter De planefever vai ser imensa Mas transportar os produtos necessários É doloroso e caro Uma carreira Do oeste Do oeste O problema Com os indianos Há sido Settled Mas já Temos encontrado Nos próximos desafios Antes de nós Têm miles E miles De nada De nada Mas De nada De nada Ai, cara Ele voltou Para Ele voltou Para a mesma Rode 130 mil Ele voltou Ai, que estranho Será que eu não tenho Como cancelar Ou tem É, cinco passageiros Não tem nada De passageiro É, aqui está lotado De iron Olha Bom, já sei O que eu vou fazer Eu vou fazer uma coisa Já sei O que eu vou fazer Eu vou fazer um negócio Aqui que vocês vão Falar Nã Vamos Vamos sim Produtos Doze Como é que está Aqui a linha Já que não tem Como voltar Eu tenho que resolver Essa campanha Vamos resolver A campanha Está fazendo grana Grãos É Lucro Essa linha Dois Aqui Não, não, não Não é para cancelar Não, porra Ia sem querer Quase que eu cancelo Ué Chegou? Pronto Vendi Essa porra Desse trem Prejuízo Prejuízo Fudido Que essa merda Me dá O dozer Ok Tá bom Vai pro depósito Vai pro depósito Mais um vagão Desse aqui Bora Acho que agora A gente vai começar A gente vai começar A fazer grana Um pouquinho mais Um vagão E aí E aí Vamos juntando O dinheiro E botando mais É que a distância É muito longa Olha A quantidade De A distância Imensa Pelo menos A gente não tem Um gasto Fudido Daquele trem Que nós tínhamos Aí a gente tem Só esse Bom Esses caras aqui Estão fazendo Transporte É uma pena Que você não tem Como misturar Carga Com Vamos ver Ó Tá indo Freight Station Eu acho que Esse Freight Station Permite você Colocar vários Nossa 28 mil Negativo Por quê Tá Eu acho que Quando vir esse trem Aqui Vai dar um grau Pra nós Vamos ver É Falei 200 mil Vamos fazer um teste Aqui Vamos fazer um teste Não tá Não pede nada disso Na campanha Mas por que não Vamos colocar um Um ponto de ônibus Ah Ele atende A todo esse lugar Aqui ó É Não vira É Os pontos de ônibus Agora são bem mais Então é Isso aqui É a quantidade De gente Que ele Atende Então Não serviria Vamos ver aqui Nossa Ele tá pegando As tools De um lado E jogando pro outro É isso mesmo Nossa Bom Isso é o que ele tá fazendo Bom Esse aqui 21 toneladas de óleo Aqui já vai Dar um help Tá Vamos fazer o seguinte Aqui Tanto aqui Quanto aqui Olha o trem chegando Ixi Não tenho dinheiro Já tô no osso Já Olha o assentamento Dos índios Isso é o que aconteceu Mesmo Nos Estados Unidos Eles tinham muito Desse lance Dos índios E tal Ó 160 Faz 200 pau Nessa Nessa Rota Real É O lance Que a gente precisa É conectar Aqui em cima Né Tá rolê Cara Bom Vamos Vamos já planejar Uma linha Uma estação Aqui Aqui Ih já não tenho dinheiro Nossa Mano O negócio Tá indo muito rápido O dinheiro Caramba Tem que esperar O trem De novo Ó 54 mil Bom Pelo menos A gente sabe Que grana Tá fazendo Né É que Vocês perceberam Que as vezes Os ônibus Dentro da cidade Já não é mais Que nem no outro Agora ele pega Uma distância maior Dois passageiros Esse aqui Não dá nada Achei engraçado Isso aqui Que ele traz Pra cá A ferramenta Ó Ele traz A ferramenta Depois ele leva A ferramenta Depois ele traz A ferramenta Ó Com certeza Tem a ferramenta Aqui dentro Ó Ah não Tá indo Essa vez Engraçado Bom Quando esse trem Vim aqui Vai gerar Mais 200 mil Só que Você percebe É longo O caminho Né Então É meio Complicado Mas pelo menos A gente não tá 500 mil Por cento Negativo Agora 150 mil É 200 mil Certinho A viagem Então vamos Vamos já Deixar no jeito Aqui já Ok Vai ser um Rolê Outra De um rolê Um mega De um rolê Ó Que que é isso Aqui Interessante Isso aqui Não sei O que que serve Não Mas aqui Já vai sair Né Clear Clear Passager Stagecoach Que isso Aqui Ah Cara Deveria Ainda ter Essa opção Né Você vê Né É dois É dois rolê Só que ele faz Né 400 pau Ó Só Ele não consegue Fazer mais que dois Bom Mas agora Na próxima Remessa Que ele vim A gente Mata Vamos olhar Aqui a linha Ela tá fazendo Grana Acho que eu vou vender Vou vender Esses dois carros Pronto Vamos dar uma otimizada É isso mesmo Ele pega tool De um lado Joga do outro Puxa do lado Puxa pra cá E vai fazendo Um loop De dinheiro Aqui Ó Medíocre Precisa de comida Aqui Vamos ver Aqui Por É A comida Tá aqui Talvez Bom 180 mil Por que Tudo isso Isso Caramba A gente Gastou demais De dinheiro Com aquele Com aquele Bom Sem que eu terminar A pista Eu volto Bom Bom pessoal Eu percebi Que Eu percebi Que tinha O botão Restart Ali Você acredita Que eu não tinha visto Provavelmente vocês viram Que tinha o botão Restart Eu dei um restart Aqui E Só pra falar Pra vocês Que eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Fora da câmera Vou juntar Esse cara Esse cara Aqui Esse cara Aqui E conectar Esse cara Aqui E aí Quando eu tiver Com esses caras Prontos Eu volto Num outro episódio Valeu galera Grande abraço E até mais